Olá meninas, tudo bem? Bom, não precisa me achar estranha Hoje eu vim fazer aqui, compartilhar com vocês Uns segredinhos do rímel, tá? Como ficar com os cílios de boneca, tá? E por isso que eu tô com um olho com rímel E o outro olho sem rímel, tá? Eu vou dizer pra vocês aqui um segredinho Que muita gente já deve conhecer E vou mostrar pra vocês como que se faz Pra ficar com um olhar de boneca, tá bem? Como vocês podem ver Eu já iniciei nesse primeiro olho aqui, tá? E agora eu vou estar ensinando pra vocês como que faz Vocês vão precisar de dois rímels, tá gente? No meu caso, eu tô usando esse extreme aqui Tá? Que ele é muito bom E também tô usando esse outro aqui O big, tá? Não precisa ser exatamente esse A junção dos dois é que vai potencializar também um efeito Mas tem um grande segredo nisso tudo, tá? Que é o pó compacto, tá? Você vai pegar aí aquele pó compacto Que você quebrou Ou que você não usa mais Ou que tá lá naquele finzinho, sabe? É gente, desperdício jamais, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai tentar deixar ele um pouquinho Aquele pozinho mais solto, tá? Se o seu já tiver quebrado Já vai ajudar bastante, tá bem? Bom, eu aqui já deixei um pozinho solto, tá bem? Pra gente começar Vamos lá Vou começar primeiro Vai fazer uma melecada, tá bem? Mas não se preocupa que depois Isso vai ficar legal, tá? Vamos lá Bom, primeiro você... Vou fazer da minha forma, gente Eu vi na internet que tem gente que faz de tudo que é jeito, tá? Eu pego o rímel Passo Certo? No pozinho Tá? E aí você começa Você vai passando Em todo o Os seus cílios Ele vai grudando E vai tornando ele maior E com uma espessura maior também Você pode passar quantas camadas você quiser de pó Tá? Porque quanto mais pó você passar Mais o bicho vai ficar grande Tá bem? Eu não curto ele assim tão grande Eu gosto que ele fique destacado Mas... Não exageradamente Porque fica muito artificial Vamos lá Gente, é incrível o poder que o pó compacto faz nessas horas, gente Ele dá uma espessura Que parece que você tem muito mais cílios do que você realmente tem Quando já tiver saído quase tudo É que você vem aqui embaixo E passa Bom, agora vamos lá pro rímel, tá? Agora Se você acha que já foi necessário Que já tá um pouquinho pesadinho Então é hora de ir pro rímel Vai passando várias camadas De rímel Que a partir daí o O pó compacto que já tá nos seus cílios Já vão começando a fazer uma modelagem Nos próprios cílios Através Do rímel K Também de rímel Tá? Você troca um pouco Bom, daí você vai limpar Até pra você poder fazer Um... Os retoques que você precisa Você vai molhar um cotonete na água Tá? E vai limpando Pronto Depois que tá limpinho Você já consegue saber O que você tem que melhorar Certo? E aí é hora de voltar Pro rímel De novo Tá? Agora com mais cuidado Pra não sujar muito Dessa vez Então, gente É como eu falei pra vocês Se vocês quiserem Que fique aquele efeito Maior ainda Você vai passar De três Até cinco camadas De pó compacto No meu caso Ficou assim Porque eu só passei Duas camadas Tá? E aí vai ficar O seu gosto Tá bem? Se você quiser maior Mais grosso Você vai sempre aumentar Nas camadas De pó compacto Esse foi o meu resultado E é isso aí Quanto maior você quiser Que ele fique Maior a quantidade Do pó compacto Tá bem? E é isso aí Meninas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Faz a experiência Aí na sua casa Pra ver se você gosta Espero de verdade Que vocês gostem Porque mulher com cílios Se sentem poderosas E é isso aí Meninas Um super beijo Pra você que não é inscrito Ainda no nosso canal Se inscreve Tá? Um super beijo E até a próxima Tchau